Nós já sabemos aqui, mas nunca é demais repetir, muito pelo contrário, que a posição da esquerda diante desse problema é uma posição da esquerda em geral, fora do PT e do nosso partido. É uma posição profundamente reacionária. Vai desde não dar a menor importância para o fato, até os que são favoráveis à condenação do Lula. Isso é uma coisa totalmente reacionária, é se alinhar com o imperialismo, é se alinhar com o conjunto da burguesia que quer quebrar a espinha dorsal, não só do PT, mas também dos sindicatos que estão organizados na CUT. Eu falei para vocês que eu vi uma matéria de um grupo de esquerda que o título era Que Lula mofe na cadeia. Isso aí é... ou se a pessoa não está comprada pela burguesia, aí eu acho que a burguesia não comprou esse grupo porque não tem muita coisa para comprar. Eles não têm muita serventia fora tirar essa matéria aí que ninguém lê também, fora eu. E mais alguns abenegados. Então, eu não acho que eles foram comprados. Agora, mostra que a desorientação política assume um caráter completamente reacionário. Vamos insistir aqui em algumas coisas óbvias. Qualquer um pode ter divergência com a história política do Lula. Nós, por exemplo, do PCO, não sei se todo mundo tem noção disso daí, nós estamos numa briga com o Lula desde antes da fundação do PCO, quando a gente estava na OSI, Organização Socialista Internacionalista. Quando o PCO começou a se organizar, que foi em final de 78, nós nos organizamos também na base dos metalúrgicos do ABC do Itabu Lula. E nós estivemos ali na base dos metalúrgicos do ABC, em 79, 80 e depois, 81, 82 e assim por diante, uma série de atritos fortíssimos com a diretoria sindical do Lula. Nós tivemos uma divergência muito dura com ele quando... Isso aqui tudo, vocês veem as datas, né? Faz muito tempo. Ele suspendeu a greve metalúrgica em 1979, porque o sindicato estava sob intervenção. Nós tivemos divergência com ele no PT, porque nós entramos no PT, nós estávamos no PT de Diadema, nós tivemos atritos com ele dentro da culto, quer dizer, nós temos uma história, não de crítica, não é que a gente... Falar o Lula de... Enfrentamento concreto com o Lula em inúmeras oportunidades. O PCO... Será provavelmente o partido no Brasil que mais se enfrentou com o Lula. Até porque, vamos falar o que é verdade, nos velhos e bons tempos do Lula, não era qualquer um que brigava com ele, não. Tinha a greve, ele tinha uma autoridade, assim, quase que indiscutível, diante dos metalúrgicos. Então, nós temos... Nós temos toda essa história, não é que nós temos uma opinião. Nós fomos expulsos do PT e tudo mais. Agora, o que é que autoriza que qualquer organização política no Brasil apoie a direita imperialista para colocar o Lula na cadeia? Primeiro que ninguém tem mais autoridade do que nós para criticar o Lula. Nunca teve e nem vai ter. E segundo, que o fato de você ter uma crítica a uma determinada pessoa, não quer dizer que você vai aceitar que ele seja vítima de julgamentos fraudulentos, que ele seja atropelado pelo judiciário, que ele seja caçado, que ele sofra acusações falsas, que ele seja perseguido politicamente. Não. Se esse é o argumento do pessoal, é um argumento infantil. É o argumento de uma criança política. De um bebê. O que nós temos no Brasil é uma situação onde o principal líder do maior partido de esquerda do país, partido conciliador? Sim. Moderado? Sim. Mas o maior partido de esquerda do país está sendo perseguido pela direita e pela burguesia. A obrigação de todos os trabalhadores é defender esse cidadão e todo mundo que foi perseguido dessa maneira da perseguição da direita. Agora, o problema não é só esse. A perseguição ao Lula não é uma perseguição qualquer. Ela é um ataque frontal à esquerda nacional. O motivo imediato pelo qual o motivo geral e também o motivo imediato pelos quais o Lula está sendo perseguido são muito claros. Primeiro que ele tem um partido que é ligado aos sindicatos, que tem uma enorme presença eleitoral. A burguesia está levando adiante um plano de massacre contra a população e ele aparece como alternativa a esse massacre. Quer dizer, para poder levar adiante uma política de massacre contra o povo, como eles estão fazendo, é preciso também eliminar toda a organização popular, qualquer que seja, para que essa política deles dê certo. E do ponto de vista imediato, eles querem convocar eleições para 2018 para ganhar autoridade e para prosseguir com esse massacre. E aí eles vão ter que enfrentar um candidato da esquerda que defende reformas sociais, sejam elas quais forem, que é o candidato mais popular de eleição, que é o Lula. Então, se nós aceitamos tudo isso daqui, a classe operária brasileira, a esquerda brasileira, seria um bando de cordeiros que estão aí para apanhar. Aceitar que a burguesia manipule o jogo todo dessa maneira sem protesto nenhum. Isso tem que ficar absolutamente claro, nós temos que fazer uma campanha em todos os lugares para esclarecer isso daí. E não só nós temos que fazer uma campanha para esclarecer isso daí, como nós temos que denunciar os que não se colocam ativamente na defesa do Lula contra a direita, contra o Sérgio Moro, contra a Lava Jato, como sendo cúmplices da direita e do imperialismo no Brasil. Tem que ser falado abertamente. Lideranças como Luciana Genro, que quer que o Lula seja condenado, e outros, são cúmplices da direita, da extrema direita e do imperialismo. Tem que ser dito com todas as palavras. No sábado passado, eu falei que, se você critica o PSOL, cria-se uma onda de histeria. O pessoal tem que perder esse medo. Esse PSOL é um partido que uma grande parte dele está com a direita. Isso tem que ser denunciado. Não é um problema de divergências genéricas. É um problema muito concreto. Já na época da luta contra o golpe, esse partido aí trabalhou o máximo que ele pôde para emperrar essa luta contra o golpe. Agora, nós não podemos cometer, não podemos deixar que aconteça de novo. Todo mundo já viu, já é uma experiência. Tem que passar por cima dos entraves que vão se colocando aí no sentido de impedir a luta contra a direita. E o PSOL é, de conjunto, é um entrave. Nesse momento aqui, tive a oportunidade de ler aí um documento muito interessante que foi lançado pelo Gianazzi e por aquela menina da USP, como é que é o nome dela? Samia Bonfim. Falando assim, é preciso renovar o PSOL. a renovação do PSOL, o que que é? Eles acusam a ala que tem uma posição vacilante diante do golpe de ser uma ala que está a reboque do PT. então precisaria renovar no sentido de colocar todo o PSOL contra o PT. Então nós temos que ter consciência dessas coordenadas. Há lá que eles falam que está a reboque do PT? Não está a reboque do PT coisíssima nenhuma. Nunca ninguém viu a cara de nenhuma dessas pessoas que estão a reboque do PT em nenhuma manifestação contra o impeachment. não vamos viver de fantasia. Na época da luta contra o impeachment da Dilma Rousseff houve várias manifestações enormes. Esse pessoal não participou. Simplesmente que na hora de votar o impeachment digamos assim havia muito pouca escolha. Se tivesse uma coluna 3 ali tenho certeza que uma boa parte do PSOL votava na coluna 3. que nem loteria esportiva. Ou você votava com os piores bandidos da nação a favor do impeachment ou você votava contra. Então votaram contra para não ficar feio. Mas é uma manobra de tipo parlamentar. Não implica em nenhuma convicção de luta contra o golpe. Não implica em nada. A gente sabe quem lutou contra o golpe e quem não lutou contra o golpe. A maioria não lutou contra o golpe. Você sai por aí e você vê livros. A luta contra o golpe. Quer dizer um cidadão lá escreveu um artigo um dia lá num jornal falando mais ou menos que ele não era bem assim a favor do golpe. Pronto. Chama grande luta contra o golpe. Papo furado. Conversa mole. Lutaram contra o golpe. Nada. Até a maioria do PT não lutou contra o golpe. Essa aqui é a verdade. Quem participou da luta viu, né?